O que quer saber da redinha quando ela tá no fim do mundo sem gasolina? A mão tá acabando, é com a lata do carro, a mão você lava. Parece que minha motoboy, mano. O carro na mão tá bem mais fácil. Polo Love deixando nós na mão. Polo Love abandona nós. Polo Love tá Polo Ódio. Mano, o Polo tá marcando mais errado que tudo, mano. A lata do carro, mano. É, de tanto que eu usava o carro do Negão que eu marcava direito, mas não tá marcando. Só que meu marca tá cheio, né? O dele marca sempre na reserva. O meu cara olha falando. Igual a cabeça fala, dá gordura dando bagulho, mano. O tanque tá babando. O dele é melhor então, querido. O dele já te previne, abastece. É. O seu não dá pra ir. Tem meio tranque ainda, vamo aí, hein. Cê é louco, mano. Onde que é aqui, motoco? Que cê conhece? São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Eu nasci aqui. Meu Deus, mano. Mano, mas tá longe, cara. Longe bem. É isso. Como é que o bebê tem que fazer o bololô, hein? Hã? Faz aí. Han? E o Brian velho, hein? Ouau, uau. Ioo em la, bm. Tá de boa aí? Vou mandar trocar os alesivos Logo, logo pra você, hein, cara Vai virar outra Vou montar outra pra você, viu Tá bom? Que cor que você vai querer? Vou montar uma preta, acho que a preta vai ficar boa Tá sem traseira, rapaziada Ele só deixa a bicha no jeito certo Manda aí, bom Raspando a mão no chão? É? Amanhã vamos acordar esse cabelo, fera Vamos, mano, velho Rapaziada, a bicha tá como, mano? Daquele jeito Vou mandar o Fagundes dar uma atenção nela depois Certo, bebezão? Essa é pesada, velho Tá achando que é a sua lá, que você levanta, é? Tá achando que ele é, velho? Amanhã eu vou pra rua com você, vou ligar essa bateria Tá bom? Vou ligar a bateria amanhã pra você, tá bom? Vou deixar ela carregando Rapaziada, amanhã eu vou estar em... A Zona Sul, mano Na inauguração do Marquinho Motos, mano Eu acho que quando esse vídeo sair aqui já vou ter ido Hoje é sexta-feira, dia 26, se não me engano Eu vou estar lá no dia 27 Provavelmente quando esse vídeo sair eu vou estar lá O que? O caminhão? É? Caminhão? Ó o caminhão, tá dando um... Ó o caminhão, tá dando um grauzinho aí, hein? É Ele tá mandando, hein? Como é que faz o bololô? Faz aí, faz o bololô, hein? Faz aí Faz bololô, faz aí Já manda a mão no chão, ó lá Ele tá mandando a mão no chão Manda a mão no chão desse lado Essa, aí, ó E eu só te ensinei uma vez Isso você aprendeu mesmo, né? Olha Eita Então é isso, rapaziada Eu tô prometendo já De uns vídeos que eu vou mudar a cor dessa moto Certo? Vou mudar a cor dessa moto sua Não sei que cor ainda Mano, comenta aí nesse vídeo Que cor que vocês acham que vai ficar da hora Preta Ela toda vermelhona Mano, não sei, velho Eu vou ver alguma BMW 1200 É, uma cor da hora E vou mandar envelopar essa daí Do jeito que é As BMW mesmo As originais Pra ficar igualzinha Tem uma BMW desse modelo Eu conheço um cara aqui Que o filho dele tem uma DS Igualzinha E ele tem a BMW 1200 A verdadeira mesmo A grandona Da mesmo jeito, mano Vou dar uma inovada nessa daí Pra ele depois Aproveitar que eu peguei o carro A novela era o carro Mano, repara em fundo A novela era o carro, tá ligado? Mas Agora o carro chegou É isso, olha ele tá aí já, ó Os doze querendo desmontar a bicha Aliviana as pinças? É? Aliviana a pinça? Eita Ó, vai bater na cama, hein? Rapaziada O Betinho tava nas suas viagens Ao States Ele não viu que eu comprei Essa moto de volta É essa moto aí, ó Essa daí é Desde a época do lavar rato Essa daí, mano Essa viveu demais Ah, essa eu tava nos Estados Unidos Não viu, né? É, cara Mano Felo Pera aí Vai contar Olha aí Ó, vamos de burraça aqui, ó É, mas Essa daí Ó, sua lander Nunca vai ter uma perda Essa daí, ó É, desse jeito ela não vai chegar Não, calma 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 que os projetos tá vindo, tá? Aí vamos montar padrão Honda 100% Você conhece, né? Essa daí Você conhece Essa pulou escada, pulou fogueira Não, essa subiu barranco Subiu barranco Já fiz de tudo Essa era a gente rezava pra dar seis horas pra ir embora Isso aí ia embora a oito É, não lava rápido Suja de diesel nos pés Os pés tudo preto Se levava junto, não lava rápido? Se levava junto, não lava rápido Caralho Espera aí 14, 2015 Que raiz, velho Terrecava bem, mano Betinho, você tinha quantos anos de 2014? Oito? Era nova, tinha uns 13 anos, mano E já trampava Já trampava, fi Já trampava, aí sim Tá vendo aí, ó Né? Esses caras Nutella aí que não quer deixar os filhos trabalhar É, é, tá O bagulho é ripar, fio Já trampei Eu vou falar aqui Eu tô colocando os meus Eu já trampava na Segute, cabecinha Sério, pra mim na Segute Lembra da Segute? Sim, né? Já trampei Já trampei, você lembra? Já trampei Já trampei Eu, Wesley, Tique Todo mundo é quebrado Mas segurando placa na Raposo Indicando casa pra vender Obra, mano Já ralei na vida, fi Nossa, já entreguei muito panfleto de pizza Panfleto Já entreguei Fica parada as suas entregas Mas eu só ficava mexendo Não, obra, obra de animação Não, mas obra judia A orelha chega e fica Faz casquinha de machucado De obra assim nunca trabalhei não Mas trabalhei de ajudante marcineiro Eu fui ajudante do Orelha Seca Só me lasquei O cara, ajudante da ajudante O ajudante foi ajudante O pior de todos é ferro velho, parceiro Já trampei no ferro velho Mano, só os guerreiros O que feria trabalhou, cabecinha? Fala aí Muliraria foi o meu primeiro trampo Muliraria, lindo Aquele pau branco Aquele pau branco Na roupa inteira Tipo, eu estudava, tá ligado? De frente era escola, mano Eu saia da escola Já era Ela tomava nem a ducha A marmitinha não A marmitinha já ficava na oficina Raiz, hein, mano Eu lancei meu mobilete, cuzão Foi daí que eu fiz mecânico Que eu metia na... Passava raiva Nunca deu o meu tempo Mano, nunca... Ô, o moleque cara me chama, mano Compre o meu bilete Mano, não compra o meu bilete, mano Você vai passar raiva Eu nunca quis ter meu bilete Eu também não Eu nunca quis ter meu bilete na minha vida Porque eu vi os caras quebraram Que tinha se matando a pau Uma semana quebrada Era uma volta na quebrada Aí a marra Você ia dar uma volta e quebra Não era nada Monarque Monarque, hein? É, mano, é triste o meu bilete Não é desmerecendo, mano Mas boquinha vai demais, mano Quem tem... Eu lembro até hoje, mano Hoje não tem maior dinheiro Pra comprar um escape Um sarachuco Meu Deus Eu fui lá no centro Comprei o desgraçado Aí, beleza Montei no primeiro rolê A noite tava escurecendo Eu fui dar um pipoca Ponteira subjúria Ponteira subjúria Já era Pedalava bem e já era Mas mobilete é triste, hein, mano Ó, Samadhi Não compre mobilete, mano Seu pai não vai deixar você ter uma, mano Ele já falou pra mim Você não vai ter aí, tá vendo? Isso é o pai de verdade, Felipe Eu nunca quis mobilete Eu juntei o meu dinheiro com 14 anos Comprei uma moto Pronto Comprei uma bolinha Eu juntei com 16, 17 Comprei uma moto Meu Deus, não me pergunta Minha primeira moto É a primeira moto É a sua primeira moto Foi uma titã Onde? Onde tudo começou Passou raiva Eu tive uma dessa Mano, não foi isso não Tipo, a primeira moto, mano Ô, Montan, qual a minha moto cabeça teve? Eu tive uma Y, mano As pratas do dia Você falou pra mim Primeira moto é a sua BR Aí depois eu peguei outra Pantanar lixeira Para subir Para ir sem exceção Você que dá um hortal lá, Vim Não, não tô ruspido, cara Mas não presta Não presta Não vinha, não vinha Se de primeira não subir Nem tiro de giro Quem aprendeu a empinar de YBR Foi o Ricardo Muniz Eu também aprendeu Eu sou pai do grau Também aprendeu Eu sou pai do grau e não tô treinando Ah, eu vou treinar mais Vai virar um grau Compre a outra YBR e treina mais Não vim Mano, o pior da YBR é aquele taque Taque, quando você tá batendo pra ela ligar, tá ligado? Ela consegue se pegar uma bufa A bufa é bonita, cara A bufa é bonita, viagem A bufa você não tá dentro da bufa Ela fica bonitona Agora, a Y você faz o que, mano? Vende Agora você tem a moto de verdade, mano Nossa, aqui ficou chave, mano Eu tenho essa moto faz tempo Mano, me provoca, mano Eu vou até acender a churrasqueira aqui, mano Eu vou até acender a churrasqueira Você me provocou demais, mano Vou acender a churrasqueira, mano Chega, mano Eu acho que até segunda-feira você resolve Você resolve? Você vai dormir Com dois valores lá nela O valor aqui, pra mim, tá 719 no papel Mas no scanner da peça Tá 917 Então já tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado É, a de 100 mil chegou, não teve que pagar nada Ah, a de 100 mil chegou faz tempo já Ah, tá De 1 milhão já era pra eu ter recebido ela desde o ano passado Eles me mandaram a notificação agora É? Rapaz, que rolo E aí eu entro em contato com alguém Eles entram em contato comigo Bom, se você quiser entrar em contato com a UPS pra saber Tem algum telefone aí? Tem Vou deixar isso aqui pra você Aí você diga lá e fala Ô, tá errado esse valor aí Vou pagar não Que estranho Aqui Cadê o telefone? Bom, aqui Ó, 5694-6600 Certo Aí você entra em contato e fala esse número aqui, ó Tá vendo? Esse número aqui 1Z8009 até a barra só Aí você fala e... Segunda a sexta lá na função, né? É, se você ligar agora lá, até 19 tem gente Tem 19 tem gente? Vou ligar lá agora, então Aí você liga e fala Meio esquiva comigo, então? É, depois você joga fora Tá bom Porque você não vai pagar De qualquer jeito É, beleza Aí você liga lá e fala que veio uma cobrança O valor tá aqui, ó 900... Aqui, ó Aqui embaixo, ó Valor do débito 719 Certo, entendi Tá bom, então Você falou? Estão me cobrindo isso Eu não vou pagar aí Tá bom Mas eu já expliquei pro chefe Tá sim, gente lá já Tá bom Obrigado Tá bom Boa noite Eu não vou receber a placa de 1 milhão Ah, não acredito Mano, tô do lado Viado Como assim, mano? Qual a chance de eu pagar isso aqui pra receber? Eu não vou pagar a placa de 1 milhão Eu não vou pagar a placa de 1 milhão